Música Existe também a possibilidade de adicionar recursos multimédia, imagens, vídeos, fecheiros, documentos, etc. Para isso basta clicar na opção adicionar mídia e automaticamente ficamos na opção insert mídia, upload files. Então pode clicar na opção selecionar fecheiros, em que vai abrir a pasta no computador para poder anexar. Ou então pode simplesmente arrastar os fecheiros para dentro desta zona. Vamos selecionar aqui duas ou três imagens ao acaso, arrastamos. E automaticamente, como pode verificar as imagens vão ser carregadas, já foram carregadas, portanto é um processo rápido. E na imagem que está selecionada podemos ver do lado direito informações sobre esta imagem. Neste caso tenho o nome do fecheiro, tenho a possibilidade de editar a imagem, posso apagá-la, tenho o título, legenda, alt text e descrição. Posso também aceder de novo upload files e poder anexar mais fecheiros. Ou então, acer à biblioteca, escolho o fecheiro que eu quero e agora bastaria fazer insert into post. Cá está. E temos as imagens que estavam selecionadas, estão dentro da publicação. Uma outra possibilidade de adicionar imagens é através da opção de inserir o link da imagem, através da opção insert from URL, ou seja, inserir através de um link disponível para a imagem. Normalmente isto aplica-se quando a imagem está num outro website, seja eu qual for, ou então se carregamos a imagem para algum serviço de fotografias, como o Flickr, o Pinterest, o Facebook ou outra rede social em que a fotografia esteja carregada. Vamos exemplificar com o Facebook. Temos aqui uma imagem, fazemos clique direito, copiar o URL da imagem, portanto este método aplica-se onde quer que esteja a imagem, se for num outro website, ou se for em qualquer outro serviço, fazemos sempre clique direito, copiar o URL da imagem, e depois fazemos clique direito e colamos o endereço da imagem. Como podem verificar, ela aparece automático, seria só colocarmos uma legenda, eventualmente, se quiséssemos legenda, a legenda vai aparecer por baixo da imagem, e colocarmos o alt text, que isto, digamos que é obrigatório para quem quer ter bons resultados em search and design optimization, o alt text influencia os resultados, portanto deve sempre colocar no alt text um texto só visível para os motores de pesquisa, e no modo de código, para quem quiser verificar essa informação, e portanto vai influenciar, portanto deve ser uma descrição que descreva muito bem a imagem, no fundo é a informação que o Google vai interpretar sobre a imagem. Se queremos aplicar algum tipo de alinhamento a esta imagem, portanto à esquerda, ao centro ou à direita, em relação ao texto, e se queremos ligar para algum sítio esta imagem, ou coloque o link para abrir um novo site, ou no meu site, ou então se eu quero que ligue para a própria imagem, para ela ficar maior, portanto vai ter o tamanho original. Faço insert o post, vou colocar por exemplo um alinhamento ao centro, e cá está, temos a imagem, neste caso ela está grande, teria de ser redimensionada. Em qualquer imagem que adiciona a sua publicação, pode editar posteriormente, basta clicar na imagem, que aparece a possibilidade de ou eliminá-la, ou então de a editar. Vamos a esta imagem que está a um tamanho grande, clicamos na opção de editar imagem, e agora temos a possibilidade ou de redimensionar o tamanho, já que a imagem está grande, basta clicar na opção que queremos, podemos alterar o alinhamento em relação ao texto, podemos adicionar um título, se desejarmos, mais uma vez tenho acesso à ligação da própria imagem, portanto ou liga a imagem ao tamanho maior, ou então posso escrever o link que eu quero, ou então nenhuma ligação. Tenho também a possibilidade de definições avançadas, em que tenho a possibilidade de poder colocar um espaço vertical e um espaço horizontal, bem como a definição do limite, e outras funcionalidades mais avançadas em relação à ligação, bem como a possibilidade de abrir numa nova janela. Depois de atualizado, basta carregar em atualizar, e já temos a imagem editada. Vamos clicar de novo em adicionar mídia, e vamos escolher uma das imagens para podermos fazer edição, portanto selecionei esta imagem, está com o visto, e agora do lado direito tenho o título, tenho a informação da imagem, em primeiro lugar o título deve ser alterado para uma descrição da imagem, neste caso poderia ser, por exemplo, camelos no deserto, porque seria uma descrição que corresponde à realidade, e portanto vamos beneficiar, no método de pesquisa, por esta descrição corresponder. Bem como o alt text deve ser preenchido, neste caso poderá ser com a informação ou igual ao título, ou então uma informação complementar, por exemplo, neste caso poderíamos colocar deserto, céu, água, com camelos no deserto. Portanto, uma imagem, uma descrição complementar para não ser igual. E eventualmente na descrição poderiam também colocar mais informação. Podemos ajustar o alinhamento, a ligação, portanto podemos alterar, ou nenhuma ligação, ou para um endereço que eu vou definir, ou então vai ter a própria imagem. Vou colocar neste caso sem nenhuma ligação, e posso selecionar o tamanho que eu quero para esta imagem ao inserir na publicação, se é o original, se é um tamanho médio, ou se é um tamanho miniatura. Neste caso talvez o médio seria o mais adequado para ficar bem enquadrado com o texto, mas será uma questão de inserir e ver como é que fica a publicação. Posso apagar a imagem aqui da minha biblioteca de mídia, ou então tenho aqui uma outra possibilidade que é editar a imagem. Ao clicar em editar a imagem, existem algumas coisas que eu posso fazer. Em primeiro lugar, tenho a possibilidade de redimensionar a imagem. Vamos supor que eu quero especificamente para 650 pixels. Automáticamente ajusto a altura, carrego no botão escala, e ele ajustou, como se pode verificar a imagem, ficou mais pequena. Posso aplicar as mudanças a todos os tamanhos de imagem, à miniatura desta imagem, ou todos os tamanhos, exceto as miniaturas. Portanto, neste caso apliquei a todas as imagens. Se eu quiser restaurar a imagem original, tenho esta opção disponível, restaurar a imagem, ele volta-me a colocar a imagem que eu tinha original. posso também cortar a imagem. Pode ser uma seleção, através da opção recortar, ou então eu posso arrastar. Vamos supor que quero só esta zona. ou então poderia aqui definir mesmo quais eram as dimensões que eu queria fazer o recorte, mais difícil, mas poderia fazer agora aqui um ajuste, por exemplo, 500. e agora bastaria concluir esta operação através deste botão, cortar, e ele automaticamente seleciona esta zona de imagem. É útil para pequenas edições de imagens em que descusa de abrir um Photoshop ou outro software e com a possibilidade de poder fazer isto por um browser. Portanto, pode fazer isto até num tablet com facilidade ou qualquer computador que tenha. Podemos rodar a imagem com muita facilidade ou posso rodar deste eu sentido anti-horário e este eu sentido horário. Portanto, dá para rodar de várias maneiras. Posso inverter a imagem. Posso inverter na horizontal. Portanto, neste caso, agora estão a caminhar para o outro lado e a qualquer momento posso retroceder ou avançar em relação ao efeito que acabei de dar. Posso adicionar a legenda temos aqui o alt text e temos aqui a descrição da imagem. Portanto, estas informações estão sempre presentes acompanham a imagem. Depois de fazer esta ligação ou esta atualização basta carregar no botão atualizar e automaticamente a imagem está atualizada. Depois de atualizar a imagem basta fechar o separador. Se reparar agora a imagem que estivemos a trabalhar já aparece aqui a opção refrescar ou atualizar será a tradução mais correta atualizar e então esta imagem já é aquela que nós editamos portanto, se eu fizer inserir no post como podem ver ela já está recortada portanto, já está com o aspecto que nós queremos. Pode também adicionar uma galeria de imagens. Para isso vamos à segunda opção create gallery e pode ou arrastar os fecheiros do computador para aqui ou então se as imagens já estiverem online portanto, na sua biblioteca de mídia pode selecionar as várias imagens. Portanto, como pode verificar à medida que vai clicando nas imagens como estamos no modo de galeria ao clicar ficam várias selecionadas portanto, temos aqui 4 selected portanto, posso limpar a seleção estão aqui se eu fizer create new gallery ele vai inserir estas imagens. Cá está a galeria portanto, posso reordenar portanto, posso colocar esta imagem deste lado esta deste lado posso colocar uma legenda posso e devo colocar a legenda para ficar devidamente identificado para que na galeria o utilizador também veja a informação da imagem que realmente é importante. Posso selecionar para onde é que deve ligar a imagem portanto, se eu quero que não ligue para lado nenhum se liga à página da Nexus portanto, que é uma página no WordPress que aparece só com a fotografia ou se liga para o fecheiro neste caso aparece só mesmo a imagem não dentro do site portanto, menos interessante portanto, mais interessante será a página da Nexus o Media File só se tiverem algum plugin instalado que permita que a imagem apareça num efeito de sobreposição em relação à imagem que estamos a visualizar ou então posso também selecionar aqui a opção Random Order em que ele mostra as imagens de forma aleatória posso também configurar o número de colunas que eu quero para as imagens portanto, mais ou menos colunas em função dos conteúdos que tenho se eu carregar Reverse Order ele inverte-me a ordem que eu tenho atualmente cá está Inserir Galeria cá em baixo e agora tenho uma galeria portanto, aparece com este formato mas se eu carregar em Atualizar e agora vamos pré-visualizar as alterações para ver o efeito e neste caso temos já o número de colunas que selecionamos ao passar ao rato por cima temos a legenda que definimos como não temos nenhum link automaticamente ao carregar a imagem não faz nada aqui em baixo temos imagens que inserimos inicialmente que ao clicar o tal formato Media File é este que clicamos e aparece uma imagem simplesmente sem mais nada podemos igualmente editar a galeria de imagens que acabamos de adicionar basta clicar na galeria clicar no ícone de editar galeria e automaticamente vamos conseguir editar por exemplo na ligação que tínhamos desativado vamos colocar para página de anexos e em colunas vamos passar para dois vamos fazer Update Atualizar e agora pré-visualizar agora temos duas colunas com a respectiva legenda e se eu clicar na imagem agora vai ter uma página que vejo a imagem maior e com as opções de navegar para o seguinte e reparem que aqui em cima aparece o nome que nós demos há imagens que não demos o nome corretamente vamos verificar por exemplo esta como podem verificar que é o nome do fecheiro não está corretamente identificado e portanto perante o Google vamos ter menos benefícios e quando dizemos perante o Google estamos a falar perante o utilizador o Google é que deteta ou percebe qual é a usabilidade perante o utilizador reparem que aqui para o utilizador é muito mais interessante ter esta informação ou que ter um nome que não diz rigorosamente nada uma outra coisa que é muito importante nos artigos é definir qual é a imagem em destaque aqui é a terceira opção Set Featured Image esta imagem normalmente é aquela que aparece numa página principal quando temos vários artigos há uma imagem que identifica o artigo ou então quando estamos a ver uma categoria de artigos aparece a sua listagem com o texto de introdução que já vimos que podemos introduzir esse texto através de um separador entre o texto de introdução e o texto de continuação e nessa listagem de categorias aparece também imagens estas imagens são definidas portanto do destaque aqui nesta opção é uma das formas em que basta clicar na imagem que eu quero definir para destaque posso mais uma vez e devo configurar o título legenda alt text e uma descrição para a imagem posso se eu quiser editá-la como já verificamos e posso definir a imagem em destaque um problema menor neste caso o nome do fecheiro que nós carregamos do computador é um nome portanto que não diz rigorosamente nada o ideal é antes de carregar o fecheiro de imagem alterar o nome portanto neste caso do fecheiro .jpg para algo já identificativo o próprio nome do fecheiro influencia também os resultados no google tanto na secção de imagens do google como nos resultados portanto o ideal é ao carregar o fecheiro ele já estar devidamente configurado se possível sem espaços nem caráteres especiais portanto usando o underscore e que tenha duas ou três ou quatro palavras que identifiquem essa imagem para a qual vocês querem associar para os motores de pesquisa estas imagens por exemplo podemos verificar que esta imagem diz força da natureza e portanto já está devidamente identificada é um bom exemplo esta imagem não está devidamente identificada normalmente vem com estes números porque quando são retiradas do facebook assumem estes números portanto nestes casos deve-se alterar para um nome neste caso atrativo e agora fazemos definir imagem e destaque esta passará a ser a imagem de destaque deste artigo portanto não é a imagem que vai aparecer aqui dentro estas nós inserimos anteriormente é uma imagem que vai ser de destaque e que reparem que automaticamente ficou aqui portanto inserir esta imagem através desta opção set featured image ou inseri-la aqui em baixo imagem de destaque é a mesma coisa eu vou remover só para verem que aqui neste caso imagem de destaque faço definir seleciono a imagem definir e aparece aqui portanto é o mesmo método isto é muito importante de acordo com um tema que se está a usar no wordpress pode variar a forma como ele vai apresentar mas em qualquer um dos casos é importante definirem o destaque porque esta imagem que está aqui pode ser completamente diferente das que aparecem aqui dentro que definimos posteriormente é o que está dentro do artigo e esta é aquela que aparece na listagem dos artigos portanto podem ser diferentes e convém que esta seja muito bem escolhida ou podem ser iguais portanto a imagem que está aqui pode também estar aqui dentro do artigo do artigo do artigo Legenda Adriana Zanotto